Salve, salve rugbieros e rugbieros de todo o país, bem-vindas e bem-vindas ao programa de número 31 do nosso RugbyCast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho, eu sou a Bip Futuro, e no programa de hoje você fica sabendo de tudo que rolou no rugby brasileiro na última semana e também o que vem por aí. Temos também, lógico, entrevista, entrevista das boas, o Zé, Lucas Tranquês, o Zé, um dos grandes destaques aí do Super Rugby Américas estará conosco para falar um pouco sobre a competição. Baby, falemos agora então do Super Rugby Américas já que o Zé está conosco. Tivemos, na verdade, uma pausa nesse final de semana, não teve rodada, não teve jogo no fim de semana de Páscoa, na verdade não teve jogo no fim de semana de Páscoa em termos de competições oficiais no Brasil também não, nem Super Rugby Américas, nem seleções brasileiras, nem rugby de clubes no Brasil. Tivemos uma pausa aí para curtir os ovos de Páscoa, mas assim, o Super Rugby Américas promoveu aí um amistoso entre os Cobras e a equipe de desenvolvimento lá dos Estados Unidos, a seleção de desenvolvimento dos Estados Unidos, o Hawks, que é bancado ali pela Federação dos Estados Unidos e também pela Major League Rugby, que é a outra liga que tem na América do Norte. E o jogo foi muito interessante, o Brasil aproveitou a viagem nos Estados Unidos, já estava lá para enfrentar, já jogou no outro final de semana contra os Raptors, né? E aí viajou lá para Charlotte, Cardino do Norte, para enfrentar os Hawks e foi uma baita de uma vitória da equipe brasileira, 43 a 14 para os Cobras. A gente vai falar com o Zé agora sobre isso, mas lembrando que depois, no próximo final, no próximo sexta-feira, agora no dia, sexta-feira, dia 14, às 19h ao vivo, ESPN 13 Star Plus, teremos Cobras contra Dogos 15, o time líder da competição dos Perigos Américos, o time argentino lá de Córdoba, o Dogos recebendo os Cobras, nessa que seria a abertura do segundo turno, do retorno da competição, nessa sexta-feira imperdível para só assistir aí. Teremos quatro jogos fora de casa dos Cobras, então vai bater um pouquinho de saudade de assisti-los no estádio, mas é bom agora a gente ouvir o Zé para falar como é que está a expectativa para essa gira e também passando a limpa viagem para os Estados Unidos. E recebemos ele agora, capitão da equipe dos Cobras, o Lucas Tranquês, o Zé, mais conhecido como Zé. Seja muito bem-vindo, Zé. Tivemos aí uma sequência boa de vitórias agora nessa viagem para os Estados Unidos, né? Com certeza, primeiro, obrigado aí pelo convite. Foi muito bom, né? Fizemos uma viagem, bem difícil, né? Acho que o pessoal já sabe aí como é que foram os voos cancelados, mas enfim, conseguimos ir lá e cumprir as duas vitórias. Estou bem confiante. E aí, conta um pouco para a gente, só para o pessoal recapitular, foram vitórias aí sobre os Raptors, 43 a 40, foi um jogaço, jogo doido. E depois o Amistoso contra os Rocks, 43 a 14, grande vitória aí dos Cobras. Como é que foi essa preparação para chegar lá no jogo contra os Raptors? O que vocês estavam planejando antes? O que vocês tinham em mente e o que mudou naquela doideira toda da viagem? É, eu acho que a maior complicação desses voos cancelados, assim, pensa que a gente está no meio da temporada, né? Teve vários caras aí que jogaram vários jogos inteiros, a gente já está carregando bastante dor, lesão. Então, três dias antes do jogo, né? Que seria um dia que a gente está lá já acostumando com o clima, comendo bem, dormindo bem, se tratando, né? Podendo fortalecer, melhorar a lesão. A gente passou três dias indo e voltando para Guarulhos e foi uma loucura, né? Chegamos faltando menos de 24 horas para jogar. Então, acho que é uma superação muito grande, né? Esse jogo, o primeiro jogo foi uma superação enorme. E você, exercendo um papel de liderança na equipe, né? Como capitão, como é que foi essa responsabilidade ali de lidar com essa situação toda, de conversar com seus companheiros de equipe e também alinhar com a comissão técnica? O que tem que ser feito? Sei que em um momento um voo dos jogadores, você vai para o lado da comissão técnica para o outro. Então, como é que foi esse processo? É, então, foi uma surpresa, porque a gente tinha seis jogadores, né? Que estavam em voos diferentes e eu estava com esses seis caras. Então, a gente chegou antes, em Denver, e quando a gente chegou lá, a gente recebeu a notícia que o staff não ia chegar naquele dia, que já era o dia pré-jogo. E aí falaram, ó, os jogadores, o resto do time vai chegar mais tarde. E aí, bom, tem o Moisés, né? O cara que teve aí por vários anos aí no grupo, o cara que me ajudou bastante, né? Sempre passou, passou muito conhecimento para a minha experiência, então ele sempre falava disso, falava, o grupo tem que saber se cuidar sozinho, né? E falava isso em momentos bem menores, né? Do que esse, falava assim, pô, o treinador atrasou ali alguma coisa, o preparador físico não está ali, vamos começar a gente já, coisas assim, né? Falava, o grupo, a gente tem que ser independente. Então, acho que o grupo encarou muito bem ali, a gente levou num clima muito bom, né? Porque acabou que a gente estava rindo para não chorar, né? Era uma situação muito difícil, então acho que foi bem tranquilo, assim, na verdade, a gente conseguiu ficar num clima muito bom e falava, meu, a gente está aqui para jogar, né? Não vamos aceitar o W.O., que foi essa opção que a gente teve, né? Ou fazer a viagem e chegar naquelas condições ou aceitar o W.O. A gente falou, meu, a gente nunca vai entregar um jogo para o W.O., nem a gente tem aqui correndo para o jogo. Então, chegamos lá e falamos, meu, é isso que a gente tem. Não teve tempo de acostumar com o clima, o ar lá é bem seco, né? Lá é bem alto, 1.600 metros. Então, não teve tempo para nada, foi, vamos falar na fé e na coragem. Aliás, vocês sentiram a altitude dar um impacto mesmo ali? Com certeza. A gente até encontrou no dia de manhã, a gente foi lá fazer uma ativação lá no campo e a gente encontrou a Morosino lá, estava lá de manhã no clube e ele falou, cara, por 10 minutos você vai achar que não vai aguentar, mas depois você vai acostumando. Mas, realmente, todo mundo sofreu ali um pouco, teve caras, o Andy e o Henrique cuspindo, saía sangue assim no cuspe. E, bom, eu tive também no fim do segundo tempo um ataque de tosse, assim, porque é muito seco o ar, né? Mas, também, a gente supera com 80 minutos e acabou, né? Bom, e outra curiosidade também, né? Para chutador faz diferença essa mudança também? Você sentiu? Não, acho que não... nem tinha pensado nisso, acho que não fez diferença, não. Faz diferença no cansaço, né? No cansaço da partida ali também, às vezes, né? O chute ali, momento que você tem pra recuperar, né? Respirar, com certeza, né? Fica mais difícil ali pra entrar o ar. Claro, concentrar tudo, né? Mas, cara, pensando diante disso tudo, né? O que todo mundo viu, né? Foi um cobra jogando, bom, foi um grande jogo, né? Mas, deu pra sentir que o time parecia muito unido, né? Muito fortalecido depois de todos esses desafios, né? Como é que foi essa... Aí, analisando a partida mesmo, né? Como é que foi a partida dos... Contra os réplas, foi o jogo que vocês mais fizeram pontos, mas também mais sofreram, saíram com a vitória, conseguiram resistir no final ali, você guardou um penalzinho importante. Como é que foi esse jogo? É, bom, acho que essas adversidades sempre fortalecem o grupo, né? Porque a gente tá ali junto, sofrendo, e fala, meu, a gente vai entrar em campo e ter oportunidade de reverter essa situação e sair com uma história muito boa, né? De superação. Então, acho que foi essa sensação ali que a gente teve. E acho que a gente entregou tudo. Naquele dia de manhã, eu tava no quarto, né? Com o Pogueto, e a gente viu um placar do jogo do Western Force, acho que tinha sido, sei lá, cinquenta e poucos a quarenta e oito. E a gente falou, pô, faz tempo que a gente não joga um jogo pegado assim com muito try, né? Porque os outros jogos estavam ali, a diferença de vinte, quinze, quinze pontos. E aí, nossa, foi o que deu o jogão, assim, as duas equipes vieram pro jogo, arriscando bastante. E eu acho que foi um jogo bem dinâmico, né? Bem legal de assistir. Quando eu assisti, assim, depois a partida, foi legal de ver, né? Porque sai muito try, é um jogo bem rápido, foi bem bacana. E a questão, acho que a gente teve a melhor melhora, né? Acho que o diferencial dessa partida foi a disciplina. Já dos últimos jogos, a gente passou esse jogo, a gente fez quatro penais, né? E um que não concretizou foi vantagem. Mas aí fica muito mais fácil jogar assim, né? Sem ter toda essa perda de território, de pontos, né? Por dezenove penais, vinte penais. Então, acho que essa foi a maior diferença. E agora, falando você individualmente, cara, quarenta e cinco pontos. Você tá bem perto do primeiro colocado ali, você tá em segundo na artilharia total, né? Tá o ITVR, tá pouquinho, nove pontinhos ali dele. Mas você tem uma vantagem que você é o primeiro em aproveitamento, né? Ninguém tem um aproveitamento melhor do que você. 75% de chutes guardados ali, três pontinhos ou dois, no caso de conversão. Como é que tá esse seu momento pessoal aí, né? Em termos de... Como é que você tá sentindo o seu jogo nesse momento? E como tá fazendo a diferença, né? Ter um aproveitamento lá em cima de pontos. Ah, acho que eu tô no meu melhor momento, né? De chute. Acho que é um recurso aí do jogo que eu já venho faz tempo, né? Treinando. Tô aí nos campeonatos brasileiros, sempre chutando. Aí, depois, na seleção, pegava uns penais de longe, de vez em quando. Então, sempre tive ali na espera, né? De sobrar a oportunidade pra virar chutador. E, bom, acho que chegou esse momento. E eu tô bem confiante, acho que é a parte do jogo ali que eu sinto que eu tenho maior domínio. Então, quero continuar contribuindo aí com o time, com o jogo de chute. Nessa segunda rodada aí, acho que a gente vai buscar mais vitórias. Então, ter mais oportunidades aí de pontuar. E vamos buscar o primeiro lugar, né? Então, vamos pensar rápido. Vamos falar, então, para fechar o seu papo aqui dessa expectativa da sequência. São alguns jogos aí fora de casa seguidos, né? Tem esse desafio. A gente pega... São quatro jogos seguidos fora de casa, né? Dogos agora na sexta-feira. Vocês embarcam nesta quarta. O pessoal vai estar ouvindo o podcast na quarta. Então, vocês estão embarcando nesta quarta-feira. Depois tem o Jacaré em Assunción, no dia 23. Dia 6 contra o Celma lá no Chile. E depois tem na sequência aqui é o Celma. E aí, depois joga em casa contra o Penharol, né? Eu pulei o Pampas. Tem um jogo contra o Pampas no dia 28. Pampas, é. Entre o Jacaré e o Celma. 23 e 28 Pampas. Depois, dia 6 de maio, Celma. Quatro jogos seguidos fora de casa. E aí, recebemos o Penharol. Como é que está na cabeça de vocês essa sequência? Como lidar com a sequência de viagem, né? E a expectativa aí para esse jogo contra os argentinos? O time que é o líder da competição. Mas o último jogo em casa foi parelho por muito tempo. Até os cartões dar uma desequilibradinha ali, né? É, então. Acho que agora é o momento da gente testar de novo, né? Acho que a primeira rodada ali começou bem turbulenta ali para a gente. Acho que tanto o jogo do Pampas, né? Com o tecido do Ogos. Eu acho que se a gente não tivesse pego esses cartões no fim do jogo, o resultado poderia ter sido diferente. Então, bom. A gente está encarando esse momento. A gente fez até uma reunião hoje para falar sobre isso, né? Sobre as viagens, do cuidado que a gente tem que ter, né? Porque agora, amanhã, a gente também tem... São dois voos. A gente vai para o Rio de Janeiro, depois vai para Córdoba. Então, ter o maior cuidado, né? O maior profissionalismo possível, né? Durante esses voos. Fazer todo o protocolo de recuperação. E as oportunidades que a gente tem para treinar durante a semana, a gente tem que treinar muito forte, né? Que foi no caso hoje. A gente fez um treino lá no SPAC. Corremos bastante. E aí, tu fala, o dia que a gente tem para treinar forte, vamos aproveitar. E agora, acho que o time gostou de experimentar o gostinho da vitória. Está todo mundo bem confiante. A gente sabe que o Douglas propõe um jogo muito rápido ali. É uma equipe bem habilidosa, que vem melhorando na competição. Acho que esse segundo bloco agora é uma corrida de quem vai evoluir mais durante o campeonato. Mas sinto que o nosso time é muito forte no ponto de contato. Quando a gente está com a defesa ali encaixada, a gente defende muito forte. E acho que a gente vai usar isso. Essa vantagem, defender forte, usar os contra-ataques, bola recuperada. E vamos jogar para buscar a vitória, com certeza. O jogo contra os Dogos, dia 14, sexta-feira, 7 da noite, horário de Brasília. ESPN3 e Star Plus ao vivo, pessoal. Torcendo aí pelos Cobras. Vai ter promoção sendo lançada nessa quarta-feira. O pessoal fica de olho também, que a gente vai fazer uma ação especial para a galera poder torcer pelos Cobras. Então, fiquem ligados, é novidade. E é isso, Zé. Obrigado, cara. E sucesso nessa sequência. Todo mundo torcendo pela equipe brasileira no Super Rugby Américas. Beleza, maravilha. Valeu, Vitor. Um abraço. Valeu, Zé. E falando de rugby brasileiro de clubes, lógico, nesse final de semana tivemos a pausa no último final de semana, então nesse final de semana retorna o rugby brasileiro da comunidade aqui. E com uma rodada intensa, finalmente teremos rodada cheia do Super 12. São seis jogos, os 12 times em campo. Dia 15 do 4, sábado, teremos seis partidas. Pé Vermelho contra Curitiba, lá em Londrina. Clássico paranaense, jogo lá na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Teremos um Jacareí-São José espetacular, como sempre. O grande clássico do Vale, jogando em Jacareí. Teremos também Charroa contra Papos. É clássico gaúcho, jogando lá na Ípica de Porto Alegre. Teremos clássico catarinense de OACA contra Desterro, jogando em Floripa, lá na UFSC. Só clássico, hein, baby? Impressionante. Teremos ainda Pastel e Poli jogando no SESI Guarulhos. Outro clássico dos clássicos aqui em São Paulo. E Tornados contra o SPAC em Indaiatuba. Baby, rodada intensa aí, né? Legal de ver tanto jogo bom pela frente. É a segunda rodada do Super 12. Mas, além dos homens jogando Rugby 15, tem também as mulheres jogando Rugby 15, né? Oi. Sim, rodada intensa. Também vamos ter campeonato paulista de 15 feminino rolando no domingo, dia 16. Vai ter as finais do campeonato paulista. A gente vai ter o Banduspe jogando contra o Jacareí com o Niterói, né? O Jacarói. Não sei como é que a galera tá chamando. E o Pastel também vai ter ali contra o São José, pra definir aí os campeões aí do campeonato de 15 paulista. Então, fiquem de olho. Vai rolar lá em Jacareí, nessas finais, no domingão. E também no dia 15, um pouquinho antes, a gente vai ter outras coisas também de curso. Não sei se a gente já tá falando disso. Podemos falar? Vamos lá, então. Então, dia 15, também temos curso de primeiros socorros rolando em São Paulo. Bia Rodrigo e Fábio Alves, nosso Júdio, vão estar dando curso de nível 1 em São Paulo. Quem quiser mais informações, dêem uma olhada lá no nosso Instagram, no nosso site. Tem todas as informações lá pra inscrição do curso. E também, antes disso, né? Tô na retrospectiva, na verdade, né? O Projeto Nina vai ter uma super palestra nessa quarta-feira, falando um pouco de lei de incentivo. A gente convidou o Sérgio Negrão, que é um especialista do assunto, pra falar com a gente no dia 12, quarta-feira, às 19h10. Fiquem de olho, vai ser uma live bem interessante pra quem quer aí pensar, tá pensando em captar, trabalhar com lei de incentivo. Pode ser bem esclarecedor. Então, divulguem, fiquem de olho, pra gente poder aproveitar aí essa palestrona. Não tá aí, porque quem tá de olho no que rola em torneios e desenvolvimento do qual a Baby faz parte, inclusive, tá aí uma sequência boa de coisas. Tanto jogos em campo, quanto curso, capacitação, palestra, Projeto Nina, enfim, muita coisa rolando. E, Baby, antes de encerrarmos, o nosso agradecimento aí pela hospitalidade do pessoal do Melina, porque tivemos a Seleção Brasileira Feminina de Rugby 15 fazendo camp nesse final de semana, último final de semana, lá em Cuiabá. E é um camp, na verdade, de preparação. A gente vai ter as datas confirmadas ainda dos jogos internacionais que vem pela frente. Em breve a gente vai divulgar isso, mas teremos o Brasil jogando no meio do ano agora, inclusive valendo vaga na nova Liga Mundial, o W15. Então, o pessoal treinou lá no Melina, lá no CT, em Cuiabá, né? Sim, o pessoal centralizou lá, passaram a parte com a galera treinando. Muito treinando, muito jogo, muitos testes, exatamente nessa preparação aí, nessa reta final para esse momento de amistosos e visando, obviamente, o jogo contra a Colômbia, né? Que já está para chegar também em junho, junho, desculpa, junho, 17 de junho, não é isso? Acho que uma coisa, você pode dizer, se confirma, mas é uma coisa assim. É, saberemos melhor em breve, mas enfim, tem um objetivo final, toda essa preparação aí. E a galera está muito focada, parece que foi muito bom lá, o clima estava agradável também, Cuiabá sempre quente. E é isso, espero que tenha sido muito proveitoso para elas. É, e aíás, lembrando, né? O Melina voltou aí de viagem na África do Sul, uma viagem espetacular, com grandes vitórias. Então, essa convocação, inclusive, já incorporando atletas do Melina para esse camp aí que rolou lá em Cuiabá. Bem, ficamos por aqui, vamos falar mais sobre seleções também, na semana que vem, porque na semana que vem a gente tem um papo com o Lucas Duque, o Tanque, que é treinador da seleção brasileira masculina de Rugby Sevens, que vai jogar na outra semana, no dia 20, a segunda divisão do Circuito Mundial World Rugby Sevens Challenge. Então, o Tanque também estará conosco, falaremos, lógico, também sobre Super 12, sobre Cobras, enfim, sobre tudo aquilo que tiver rolado no Rugby Brasileiro, e talvez com mais informações sobre o 15 feminino também, não é isso? Opa, que assim seja. Até mais, galera, até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.